Música Olá nobres amigos Se esse vídeo saiu é porque provavelmente eu sou um grande editor Porque esse vídeo na verdade é um grande improviso Tem uns vizinhos funkeiros aí fazendo barulho do caramba hoje Tem mais de uma festa aqui na região, a música tá alta pra caramba E se eu realmente conseguir disfarçar isso aí é porque eu sou bom Bom, brincadeiras à parte, esse vídeo realmente é um grande improviso Porque sabe o que esse facão e o que esse machado tem em comum? Pois é, eles têm uma coisa muito em comum Eles são ferramentas e não armas Mas Docas, por que você tá com uma coisa assim Num vídeo sobre combate e equipamento? Num vídeo sobre armas medievais? Para falarmos melhor do significado das armas improvisadas ao longo da Edad Média E isso é uma coisa muito curiosa porque é algo importante se falar Já que a gente tem sempre aquela impressão Ah, eu vou pegar um machado Aquele machado que eu corto lenha eu vou usar como arma numa batalha Ou Ah, eu vou pegar o meu facão de corta-mato A minha foice de colher trigo E eu vou poder pra uma batalha usar como se fosse uma arma E cara, não é bem assim a coisa Embora até houvessem usos delas Elas não eram nem de longe armas reais de combate Mas havia situação específica do FURD Onde tais coisas realmente poderiam ser utilizadas sim E outras situações que eu iria explicar mais pra frente nesse vídeo Primeira coisa O que que diferencia uma arma de uma não arma? A gente pode inventar muitas teorias pra dizer a respeito disso Porém, na minha visão, a coisa mais clara é o seu direcionamento Como assim, Docas? Vocês lembram do machado que eu mostrei em outro vídeo? Eu vi machados E vocês veem esse machado aqui Vamos falar uma verdade Aquele machado tinha todo um sistema de enganchamento Pra você poder abaixar os escudos do oponente E tomar uma parede de escudos Pra você poder talhar escudos Mas ao mesmo tempo tinha um peso equilibrado Pra você utilizá-lo como golpes mais precisos, certeiros E depois não virar um peso extra na sua mão Na hora que tinha lutando contra alguém Enquanto um machado de lenha que nem esse Olha, machado de lenha Não, um machado que nem esse não era feito pra isso Um machado que nem esse O parte lenha é feito pra você dar um golpe forte pra caramba E depois de um outro intervalo você dá outro Ele é feito pra isso, pra cortar e partir lenha Ou até improvisadamente funcione como arma Mas ele nunca vai ter o mesmo efeito em combate Que um machado feito pra combate Porque um machado feito pra combate Tem os enganchamentos pra escudo Tem um peso mais leve Tem a ponta Pra poder usar como alabarda também Como lança em alguns golpes Enquanto isso aqui não Isso aqui é um machadinho de cortar lenha, né? Facão é a mesma coisa Olha Isso é um facão de cortar mato Ele não tem guarda na mão Ele não tem um fio tão cortante E ao mesmo tempo ele por ser um facão Ele não é grosso o suficiente Pra dar golpes de impacto com uma espada Então ele nunca vai ser uma espada ou uma daga Ele é um facão de cortar mato Se você acertar em alguém desprotegido Alguém sem armadura Vai machucar? Vai! Agora nunca vai ter a mesma eficiência que uma daga de verdade, né? Uma espada do estilo sabre Nunca! Porque ele não foi feito pra isso E é aí que diferenciamos Armas de meras ferramentas Que podem improvisar armas Mas que vamos falar a verdade São ferramentas as ferramentas Enquanto as armas são precisamente feitas para serem armas Elas são feitas de uma forma mais específica Pra funcionarem em combate Enquanto isso aqui O cara que fez nunca pensou Que isso vai ser utilizado em combate Não pensou na funcionalidade original dela Uma pra cortar mato A outra é pra poder cortar lenha ali E assim vai Qualquer instrumento que é feito como ferramenta Vai ter funcionalidade de ferramenta Enquanto o instrumento que é feito pra ser arma Vai ter funcionalidade de arma Mas, Docas A gente sempre vê Nos RPGs Principalmente no começo do jogo Que os personagens começam Ou com uma faca Ou com um facão Ou com um machadinho De cortar lenha Como arma principal E aí tem uma justificativa, cara Que é a própria narrativa da história Geralmente o personagem de RPG Quando começa com uma arma dessas Ele não começa com a intenção De ir pra uma guerra com uma arma dessas Ele acaba Sei lá E tava fazendo o trabalho dele Com uma arma primitiva dele Que nem é uma arma assim de verdade É uma ferramenta que pode improvisar uma arma E posteriormente Ele se depara com alguma situação Onde ele precisa utilizá-la como arma Isso é o que normalmente acontece Em histórias de RPG Não quer dizer que É aquela coisa lá É um improviso do caramba Mas funciona Em situações de emergência Então sempre quando você vê aquela história Tanto um RPG Ou uma história fantasiosa Onde o personagem Tem sua primeira batalha Com um machadinho de cortar lenha Ou com um facão de limpar mato Ou com uma faca de cintura dele Ele utilizava pra cortar uma fruta na floresta Ou limpar a caça dele É isso que significa Ele não planejava entrar em combate com aquilo Mas ele teve que utilizar Porque teve a necessidade daquilo Foi um imprevisto Foi um improviso E bom novos amigos Acho que por esse vídeo é isso Tô gravando meio no improviso mesmo Porque eu ainda não consegui terminar A espada de duas mãos Pra poder fazer o próximo vídeo Sobre o próximo vídeo de combate Equipamento aqui com ela Eu tô quase acabando ela Mas tá uma correria do caramba Porque agora tá arrumando lago Aqui no feudo No dia que eu tô gravando esse vídeo Então Eu vou fazer esse vídeo ainda A hora que der Mas enquanto tiver essa correria De arrumar lago Coisa assim A gente é meio bagunçado Além é lógico Da barulheira dos vizinhos E tudo o resto No momento correto Eu vou fazer esse vídeo Mas enfim Espero que esse improviso tenha sido legal Pra vocês Então se vocês gostaram Por favor aperta esse joinha Porque ajuda muito a gente aqui no canal Não é inscrito? Se inscreva Ajuda mais ainda a gente Obrigado E até a próxima Nobres amigos